Se dá hora. Ó, tem draft já. Legal. O Bounty vai jogar agora, guys. Aí o Bounty está na Rise Game aí, junto com a Lone. Olha, temos outro Brand hoje. Zecas. Brand do Anato. Brand com... Outra Senna Nautilus, hein, mano? Senna Nautilus. Muito forte, né? Viego. Ah, tem Viego. Eu não gosto de Viego, não. Ah, Viego no Academy é bom, mano. Esse que é o problema. Contra a Brand? É vencedor. É vencedor. É, contra a Brand eu não sei muito bem. No CBLOL a gente sabe que Viego não funciona, mas no Academy, como é muito salseiro, dá certo. Faz sentido, faz sentido. Nossa, e Viego contra a Bounty, né? Bounty morre dez vezes por jogo. Bounty ontem, tadinho, mano. Deu uma zentada pesada. Quem era o Jungle da Cade antes desse era o Tahiti. Não gostava muito da gameplay dele, não. Acho que não teve nenhum jogo assim que você olhou assim e falou, caralho, tá ligado? Sim. Jogou muito. Ele tinha uma pull bem curta também, né? Bem restrita ali. Jogava muito de mal cair e vai também, que era o meta, mas não tinha muita coisa além disso. Ele não tinha um perfil de carry, como o Saralu tem, né? Acho que isso também deixou o seu meio... Meu puto. Vai ter Senna e Nautilus e pra fechar na mid lane tem o que ser jogando com esse Rui... Mas o draft aqui da Ryze tá bem bom, hein, velho? De novo a gente tá vendo Tristana contra Rui, né? Tá rolando bastante essa meta de JP aí. Verdade, tá rolando bastante. Pra mim tem que ter Tristana todo jogo, que não tiver banida. É. É muito forte, né? É muito normal. Ainda mais que tem muito de AWP, né? Muitos, muitos, muitos. Muito, muito, muito. Tristana é provavelmente o melhor mid desse método. Tem Jense também, né? Que eu gosto bastante. Mas a gente tá vendo poucos ainda. Peraí que eu tô postando no Twitter, guys. Pode postar aí, pode postar aí. Aqui é queijo favorita, tá, guys? Bem favorita. Bem favorita. Bem mesmo. Bastante favorita mesmo. Eu quero ver esse Kiss jogando aí, hein, mano? Esse cara vai botar pressão mesmo. Ontem ele jogou ok, né? Tipo, jogou bem. Assim, não fez um V9. Não foi um destaque muito grande, mas jogou bem. Jogou DJs. Jogou bem. Com um bom mid, né? Com um bom mid. Com um bom mid, exatamente. Quem foi destaque ontem foi o Sarolu. Jogou muito. Gimo tem essa cena? Tem. Geralmente quando você pega o Brandy Jam, qual é a proposta? É que tem. É passar um pouquinho mais? É impactar no início do jogo? Como é que é? É, o Brandy Jam, ele é mais orientado a você realmente fazer um petting mais... Meu Deus, a adrenalina tá baixando agora, finalmente, mano. Graças a Deus. Ai, ai. Calma, mano. Calma. Calma, semana que vem é mais emoção. Não, mano. Contra a Pain não tem como contra a Pain. Pain e Cage, tá? Mano. Semana que vem. Nossa. E Laude, né? Pain e Cage e Laude. É, a gente não chama algo suave. Laude tem pra ganhar. Agora os outros, mano, nos pedrada. Quer dizer que a opinião do Ezinho aí é que Cage, nesse começo, você acha melhor que a Pain, Isa? Acho, acho. É mesmo? Eles se enfrentaram ontem, né? Eles se enfrentaram. Eu sei. Eu assisti o jogo ontem, mas não dá pra cravar por causa de um jogo MD1, né? Dá. Joko Diff. Dá. Hum, tem isso também. O Joko faz muita diferença nessa line. Não sei se vocês lembram, mas um split antes do Joko entrar, a Pain Academy terminou em nono lugar. O Joko entrou, eles foram pra quarto lugar. Insta. É. Isso. Mudou uma ou duas peças na line. Uma só, na real. E daí depois foi champion, aí agora ele saiu, já tomaram o sarrafo. Ah, tem isso também, né, mano? É o Joko Diff, é verdade. Tem isso também, cara. O Joko Diff. Exatamente. Guys, o Joko é dita Joko, mano. Não, o Joko pro Academy, guys, é uma das... Perfeito. Talvez a melhor opção, ele é perfeito, tá ligado? Perfeito. Ele é um dos poucos caras que tem tato pra falar com esses meninos aí, tá ligado? Um dos poucos que consegue falar com o moleque, ser respeitado e ainda passar a visão dele. Eita! Carulu! Carulu! O que é que você tá fazendo aí, meu filho? O que é que você tá fazendo aí, meu filho? Ele... Não morreu. Não, não morreu. Tá aí o vivo legal. O Joko é isso, mano. Só meti up aí de Jax contra o Skarner, nunca vi, mano. Mas acho que o Skarner deve ganhar, né? Tem alguma coisa que o Skarner perde? Tem que precisar do ataque? Ou não? Não, ele pode jogar o tijolo na cabeça do cara. Olha a pedra. O único Skarner que eu já vi laneando era o Skarner mid de cometa do Takeshi. E ele fez AP. A produção cria uma exclamação aí, IDL, exclamação alguma coisa, porque vai ficar aí os atrasados, né? Os vagabundos, vai ficar chegando aí atrasado e ficar perguntando, IDL já ganhou? IDL já perdeu? É? Ô, Baiano, ontem na live era nove e meia, tava no último jogo e a galera, guys, que horas o IDL joga? Papo reto, papo reto. Chegou um momento que você não sabe mais se é meme ou se é verdade, não é possível que os caras são tão sincronizados pra trollar, tá ligado? Mas aparentemente eles não estão nem aí um pro outro, hein? Já jogou, guys, e palestrou. Na verdade, um jogo difícil e equilibrado contra Kaboom Academy, Timasso também da Kaboom. Timasso, Timasso. Tava com draft de bom. Top 3, 4. Top 4, mano. Acho que esse time aí são os top 4 mesmo. Vamos ver se no top... Opa! Pulou sem bola? Nossa! Tá permitido, acertado. Pulou sem bola e o outro errou tudo, né? É? Pulou sem bola? Mas olhando ali o Anato, a gente viu que ele já tá passando, já fez ali a parte de baixo inteira. Fica até um pouco de preocupação sobre a vida dele, como é que ele vai ficar ali quando for tentando... Vamos ver, guys. De olho nesse Kiss aí, viu? O Kai é o... O Alondi é muito bom também, tá? É, os dois midlaners. Mas o Kiss... Alondi foi MVP ontem, né? Esses dois já jogaram mundial? Já? Já, aham. Olha aí, guys. Os dois midlaners já jogaram mundial, pô. Eu tô correto, verdade. O Kiss, ele é pentacampeão da Oceaninha e o Alondi acho que já ganhou umas duas ou três vezes o laço. É, o Alondi já vi. O cara é leão da Oceaninha, mano. Tem que respeitar. Olha o engage, olha o engage, olha o engage, ó. Não fosse tão grande assim, mas o risco... Ai, jogou bem o bounty. Olha, jogou toda a porra, mano. Virou na Senna, mano. Jogou bem, velho. Mas a pressão ainda é toda do Nautilus, né? Nossa, o Nautilus é muito forte. É Nautilus e Senna, é. Não tem suporte que faz parecer que o Nautilus é tão ruim, né? Porra. O NEC é o mais forte do Watch. O cara não entende direito aí, assim, o Nautilus, mano. O cara não entende direito. Toda a primeira onda de acampamento dele vai fazer esse retorno à base e vai voltar pra parte. O NEC, ele é, tipo, grande, tá ligado? Ele é forte. Ele só anda pra frente. Não tem o que fazer. Eu sou fã de Nautilus. Bom. Logo na sequência, né? Geralmente, quando você faz esse pull clear, o que você busca logo na sequência, né? Já tentar fazer mais campos? Você já tenta dar um salve ali nas lanes? Como é que funciona, geralmente, isso? Acho que depende bastante da situação de como tá o jogo. Quem joga bot sabe, mano. Você tem ali uma zona, uma Jana ali, e fica do seu ladinho. O Nautilus entrou na bust, você sai correndo. Você perdeu a lane. Você perdeu a lane. Você, literalmente, o cara só anda reto, entra na bust, você fala... Acabou. O cara já puxou. Pô, teve um superchat polêmico aqui no YouTube, tá? Ai, meu Deus. Do Skyler. Mandou 20 reais e falou. Quando vamos ter treino contra a Laude? É um superchat bem comprido, tá? Quando vai ter o Na Escuta do IDL, estilo edição da T1? Eza. Em breve. Seu fã. Acho que é só o seu fã, né? A gente... Ó, agora que vem. A gente não valoriza game com pen, não. IDL é maior. IDL faz mais em pouco tempo que a pen em anos. Ah, porra. Esse cara é Laudete. Esse cara é Laudete. Laudete falando mais alto. Calma, calma, guys. IDL tá só começando. Calma, pen é... Pen é tradição. É, pen é pen. Mas qual foi a pergunta mesmo ali no começo? Se vai ter o Na Escuta. Se vai ter o Na Escuta. Ah, não. Mas se Na Escuta aí, parece que vai ter. Os caras estão se organizando aí pra fazer. Aí a pergunta é pra produção. Pergunta pra produção. Vai ter produção? A produção disse aqui. Novidades em breve. É. Não tiver... Se não tiver Niko Off, se tiver Baiano God, guys. Aí. Mas um treino contra a Laudete ia ser legal pra caramba, né, Manu? Vocês imaginam, guys, um treino streamado? IDL contra a Laudete? Jogão. 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 Será que IDL é o único time capaz de tirar o título da Laudete, do CBLOL? Sim. Fica a dúvida. Cara... Nossa, o passinho! Odei! Ai, todo mundo derrubou tudo! Mas o passinho foi God. Caralho. Se o Anato acerta isso daí, hein, mano? Tá morto, tá morto. Pode é que é difícil, né, Manu? Ele fez uma play arriscada, mecanicamente arriscada. Sim, sim. Ele deu o flash Q ali no predict. Flash Q é difícil. NIT. Gostei, gostei. Ô, Morton, você tá com muita alma, não? 32, 33 já? Nossa, 33 em 6 minutos. Pô, o Gimo é muito bom. O Gimo é muito bom. Ó lá, pegou mais duas. Uma em cada. Toma. É porque os caras tão fightando com ele, né? Quem morre é o Ryan, pô. Cara, eu acho que não deve ter um jogador no Brasil mais fácil de você pegar alma do que o Bounty, mano. Juro por Deus. Ó, porra, eu ia falar isso agora. Acho que o Bahia não falou assim, ó, que os caras tá fightando. É o Bounty, porra. Ele fica dando engage, né? Tem 3 milhões de jogadores no Brasil, o Bounty é o melhor. Você tá calmo, mas juro por Deus. Falando de rouba os acampamentos, rouba o Grompy, rouba o efeito azul, e a gente vê que já começa um gapzinho em termos de farming, e novamente a gente vê o Anato indo pra base agora, vai fazer seus acampamentos, e é perigoso você perder esse tempo demais. E de empatadinho, né? Nada demais até agora. Acho que a Cage é um time melhor mid-game, não? É. Acho que esses times melhores, você tem que tentar ganhar World of Game, Lany Faze, Jankai e tal. Mas a compa aqui, em questão de compa, vocês acham que a compa de quem tá melhor? Claro, eu vou falar pra você, e a Ryze pode ganhar, mano. Esse brand aí contra 3 mili, eu gosto bastante. Tá ligado? Skarner vindo reto, Nautilus grabando e ficando parado pra ele poder tacar as skills. Sim, sim. Eu gosto desse brand aí. E o Viego não snowballou, né? Nossa, olha o Morteus, ó. Só as alminhas, filho. Só as alminhas. A gima é muito bom, mano. A gima é muito bom, pelo amor de Deus. É, vai aproveitando pra falar agora, que vem. Semana que vem. Guys, terça-feira, tô com uma dor de barriga marcada. Próximo, às 16 horas. Não vou poder aparecer aqui. Terça-feira, guys. É jogão. IDL contra Vivo Kids Tars. Talvez... E é o primeiro jogo do dia, tá? Nossa senhora, mano. Nossa, você vai almoçar tarde, né, Jimmy? Vai dar dor de barriga aí. É, tô. 16 horas tarde de andada aqui. Pô, quase 50 anos, tá? Em 10 minutos. Bastante. Isso aí, bastante mesmo. É muito mesmo, muito mesmo. Morreu. Balte! Morreu, não, porque tem pós-choque. Leonardo de pós-choque é imoral. Olha. Aí. Que sangue frio. Ele já tem ali o seu flash, mas mesmo assim, ele por sinal. Leona é muito dura, né, mano? Mano, eu vou falar pra vocês. É, o jogo tá lentinho. A Ryze pode ganhar isso aqui, velho. Pois é, sacanagem. A Leona não precisa. É calma. Brand gap, brand gap. Vai cair mais uma na catapa? Duas almas. Tem que parar de pegar. Ah. Que cara disciplinado, hein? Jogando por tempo, filho. Toma. É pra subir pro jungle lá, tá ligado? Colt gosta disso, tá? Colt gosta disso. Ah, o Sil tá atrás dele, mano. Se ele pegar aquelas almas, ele não pescou tapa por cada alma. Papo reto. Ele deveria jogar de uma forma muito mais voltada pra esse Viego, pra ele conseguir esse índice, pra ele escalar. Mas a gente tá vendo... Ó. Ué, só o Lola, não. O Tula agora, o Tinho. Fultou, matou. Fultou, matou. Pô, mas por que o Zegas não colchou a ult? É, não entendi também. Mas foi do nada também essa ult, mano. Não entendi, não. A troca... O Scania tava carregando e do nada puxou ele. Foi meio bocado. Pelo que eu entendi. Pelo que eu... Eu não sei. Eu nunca joguei com esse Scania novo, mas tem como você cancelar a ult e puxar antes, né? Pode se dizer. É. Porque ele acabou de fazer ali. É, você casta o ult, você pode, tipo, se dar... Ult rápido, tá ligado? Não precisa castar full. Não é? Tem não, hein? Parece que foi o que ele acabou de fazer ali. Não tem? Gould, você que jogou o Scania. Repete, por favor. É, bom dia. Dá pra cancelar a animação da ult e do Scania? Não, não, não. Não cancelar toda, mas minimizar ela. Não, não, não. É travadão. Ah, então o Zegas trollou mesmo. Tentamos defender ainda, mas não tem jeito. Trollou. Tipo, castou, vai tudo. Aí depois puxa, se o cara estiver na range. É, vai tudo. Não tem como cancelar mais cedo. Ele casta e pega, pum, tudo de uma vez, tá ligado? Não tem como cancelar mais cedo. Nossa, parecia que foi mais curtinho, né? Você tava falando, tipo... Tem um boneco que faz isso também, é a Briar, né? Faz? Briar? É o Briar, é. É o Briar. Não é, não é. Fala um boneco de 2020 aí, por favor. Só que tem... Ó, salve pro Igor Bosco. Igor Bosco, que mandou cinco pilas no YouTube, falou. Precisamos das camisas do IDL tamanho XG também. Ajuda aí, Eza. Ui! Ajuda aí, Eza. Vou ajudar? Ajuda, ué. Guys, IDL e esportes no Twitter. Encaminhem lá todos os pedidos lá, pode mandar pra galera, marcar lá, que a galera vai atender. Mas vai ter camisa XG. Vai ter fight, guys, vai ter fight nessa larvinha. vai ter dificuldade pra colar por aqui, o Bounty já... Vai ter, né? Vai ter não. Cara, é porque, tipo assim, só tem fight quando a cage start, porque essa Ryze ontem foi a mesma coisa, eles vão givando, givando, givando. Os bananas, né? Eles não fazem nada, Baiano. Você fala assim que os caras, ah, mas é porque não sei o quê. Se o Bounty não dá engage, o time não faz nada. Nada. Acorreto. Nossa, mas vocês viram ali. Vem agora, 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 agora. Agora vai ter, agora vai ter. Ó, era pro Anato tá ali no face check já, que ele já rasgava todo mundo. Tá vendo? Se o Bounty não dá engage, o time não faz nada, por favor. Nossa, tá ruim, tá ruim, mano. Que útil ruim, gente. Tá feio, tá ruim, mano. Eu vou ficar com dó do Bounty, tá? Nesse time aí. Não tô nem zoando. Vai parecer que ele é muito ruim. Porque o time é muito dependente dele, cara. Tipo, ninguém faz nada. Ele vai morrer lá, viu? Ele vai morrer lá. Quase morreu lá. E ontem foi a mesma coisa, tá? O Anato jogando de Ivern. Ficou bem escancarado, que o time não sabia jogar. Ah, tá vendo? É, agora é give. Não dá engage, perde o time, e agora é give. Eu queria que eu ia pra minha queira. E aí vai partir assim, e aí vai chegar num ponto, Baiano, lá no sexto jogo, que o Bounty vai ter que ficar dando engage igual um louco, vai morrer dez vezes, e vai ficar zero barra dez. É isso mesmo, é isso mesmo. Tadinho. Tá ligado? É isso mesmo. Aí todo mundo vai escaralhar ele. Jogar de Leona e de Nautilus e alistar pra time ruim é a pior coisa. E se a Nato não era da PEN, não? PEN já era? Ele era, ele era. Na época que a PEN ficou em nono lugar, coitado. Aí foi de até logo São Paulo, lembra? É, depois entrou o Tatu. É, quando entrou o Tatu eles conseguiram. Entrou o Tatu e o Joko, né? Acho que os dois entraram juntos. Ah não, o Joko entrou um pouquinho antes, na real. É, vai. O figote. Eita! Olha aí! Ô, cancelou, cancelou a Lona e o Kiz. Passinho no último. Passinho! Esse Kiz é bom, mano. Houve umas discussões aí. Vocês acham que existe alguma possibilidade desse Kiz pro CBLOL e os caras descer o Leleco de novo? Aham. Existe, existe. Existe, existe. Cara, vou falar a verdade. Houve umas discussões dessas aí no Twitter, viu? Tá rolando isso aí. Eu gosto do Leleco, ele é muito bom, mas mecanicamente o Kiz é bem superior. Também acho. Pelo pouco que deu pra ver, o Kiz, ele é tendedo, tá ligado? Cara esquilado. Até porque aquele projeto do Sil, Baiano, ele não quer que tenha dois times completamente separados, né? Ele diz, se alguém do Academy estiver desempenhando melhor que alguém do CBLOL, a tendência do cara subir é muito alta, pô. E é justamente o que ele quer, foi o que aconteceu com o Leleco, né? Tá errado, não. Não deu pra ver nada, gás. Pai tem olho de águia, né, gás? Essa mentalidade é top, eu só acho muito difícil de aplicar mesmo, mas a mentalidade tá certa. Próximo jogo do IDL, gás, é contra a Pain Game Academy, um jogão, uma possível final de campeonato, tá? Semana que vem, tá? Segunda-feira. Não há possível final de campeonato, mano. Puta que pariu. Em porcentagem, Rezinha, 60, 40, 60 pra Pain? Assistindo o jogo de hoje, Baiano, hoje, assistindo o jogo de hoje contra a Kabum, 55 IDL. Que isso? Que isso? Não vale isso, não. Ele quer me enganar, ele quer me enganar, ele quer me enganar. O atual campeão? O atual campeão. Contra a Pain. Pain Academy, atual campeão da Academy. Eu acho que só Cade é favorito contra o IDL. Vamos ver a Cade agora, então. Ó o engage do Bounty, coitado. Bounty! Morreu. Calma, tem jogo. Saiu legal, saiu legal o Bounty. Ai! Resetou, mas morreu. Nossa, não, morreu, mas não. Um salseiro. A Lona de não deu dano nenhum. Snipeado, mano. Ah, é, mano. O Rui jogou bem, tá? O Rui jogou muito, né? O Kisse jogou muito, tá? Essa fight. E aí, Baiano, tá de acordo? Só a Cade é favorita? Não, acho que a Pain também é... É mesmo? É. É, eu acho que a Pain é pegada, não. Esse time da Pain é forte pra porra. Vai play. Elas também fightou bem. Demorou pra morrer a Leona, né? Deixa eu ver o Alonid. Ah, a Felch da Senna. Não pegou na Leona, senão... Ah, então vou CC. Tem alguma coisa errada que essa Tristana. Ele não deu bomba, ele não deu o quê? Ele não fez nada, mano. Alguma coisa errada. Não fez outro taque no Scar. É. Tomou o knock-up e vazou. Exatamente, mano. Essa Tristana aí tá errada, guys. Tomou o knock-upzinho e metiu o pé. Porteus pega as alma da Aralto, meu filho. Ó o dive. Difícil, hein? Ah, esse cara ia tankar muito. Impossível, impossível. Não vai embora. Eu ia até ter ficado ali o Steel Tire, hein? Não, é quatro. Ah, mas... É, de quatro não dá, de quatro. Quatro não dá, quatro. Ah, morreu o Kakashi. Morreu, não. Morreu. Morreu. Flash? Morreu, morreu, mano. Morreu, não. Morreu? Morre, acho, não. Se a cena tiver se útil. O Bird tá lá atrás. Toma do Zekas. Tá, porra. Mano, que isso. Esse boneco é esquisito, pô. Que isso, velho. Ele tá tomando porrada na bunda e tá dando dano, tá ligado? A vida é do Jax que tá descendo, pô. É. Pô, quanta alma. Ô, o Porteus tá de hack, mano. 81, 82. Não, é do nada, quatro almas no mid parado. Do nada, quatro almas parado no mid. É loucura. Pura sorte. Ó o Carlos Henrique mandou no Utobas. Os únicos da Cade que não descem é o Guigo e o Prodelta. E o Dizames, né? Tá jogando bem? É, o Dizames não tem como não, mas... Mas o Morteus eu queria ver, pelo menos no final de semaninha ali. Pô, imagina o Morteus entrando no lugar do Smile e o time inteiro falando em PT-BR, mano. Coisa linda. Ixi, nem até um para. Eu acho que vai acontecer. Dois auto-ataques na torre, não. Pô, Gui Varadu tinha aqui esse drag, hein? Os caras tinham tempo e visão. Sem posição. Eu tô falando, esse time é muito bom, velho, da Cade. Sério mesmo. A porreta, o Cote Silva é muito foda, mano. Ó o Bounty tentando mais um engage e... E morreu. Nossa, que dó, Deus. É, se o Nautilus não tivesse... Se o Nautilus não tivesse splitando o top, né? Nossa, o Bounty, mas ele tinha que ter dado engage ali, já tava nessa situação, mano. A Rise parece que vai perder meio que numa INTV, né, mano? Mas é, ontem foi a mesma coisa, mano. Mesma coisa. Mesma coisa, é. Ganharam na cagada. Ganharam na cagada ontem. E não é esmame, tá? Ganharam na cagada mesmo. Tá meio que o jogo passando e aí ninguém... Agora é engage, agora é engage. Não é possível. Ó, Bounty. Chegou. Bounty na jogada. É isso aí, mano. Caralho, esse Kisse é bom, mano. Ele tá jantando. Mano, olha o gold dele pro Alonid. Guys, esse Kisse é muito superior ao Alonid, velho. Cara, isso vai ser esquisito na casa do meu irmão. É necessário ficar bem atento aí. Eu quero ver ele contra o Tukuli. O Kisse, ruda teu cu, eu também. Nossa, é, é o que eu tô pensando. Ele tá abrindo, tipo, 50, 80 CS na frente, tá ligado? Todo jogo. Eu quero ver contra o Kisse. O Tukuli é leque player. Kisse já foi pro Mundial. O bagulho é... Esquisito, mano. Aham. Vai ser um jogo mais demorado. Vai ser um pouco mais lento de ser executado. E olha o Morteus. Já fechou o seu primeiro item aí já. Tem 93 almas aos 18 minutos. Que é um número bem alto. O jogo não tá acabado, não. O Brent tá forte. É isso, gente. Às vezes a gente fica preocupado, né? Mas não consegue fazer nada, né? É, a compra tá ruim. Tem que ser, guys. Eu vou já gravar como é que se ganha esse jogo. R do Bount na cabeça do Kisse. E ele tomando essa ult. É o único jeito. Fora isso, não tem como ganhar. E um flanco do Zecas também. O que você vem fazendo do jogo até o momento. Ele tá realmente bem na frente ali do seu adversário de lane. E o time da VKS vai tentar dominar aqui essa região da selva adversária. Mas é isso, né? Já pegaram, já chegaram, já fizeram uma leve bagunça. Cara, e o Jin já fazendo LW de segundo item, mano. Olha o vídeo dele. Tô vendo isso aqui, mano. É que o Skarner parado na frente dele, né? É. Adulto, tá? Não tem muito o que fazer, não. Igual o Kisse que fez a Blossom ali, ó. Cryptoflora? É, Cryptoflora. O Zequinha tá no flanco e no mid aqui, mano. Eita. Não dá pra matar ninguém, mano. Não, vai não, vai não. Cena com duas são, né? E ele que vai tomar o flanco. Flanco do flanco. Cara, como é que o Skarner tem dois itens e o Jack é um só, mano? É mais barato, né? Caralho, esse Skarner tá forte pra porra, filho. Pior que Skarner dá até na IPL, tá? É pique o ban e ganha, tá? Só o Django e Top? E aí ninguém meteu ele em um sup ainda, não? Mid, sei lá? Não, só o Django e Top. Eu acho que é top mesmo, mano. Ganha de tudo, cara. Gai 100 almas pro Morteus, hein? Nó, 100 almas, tá doido. Pô, o que que eu tava fazendo ali o Telas? É, elas... Ah, garoto, ele morreu, morreu, morreu. Ele tem flash ali. Ele não quis flashar. Tem como sair. Pode ser barro? Dá pra ir barro, dá pra ir barro. Se matar o bounty aqui é barro. Tem ult, Skarner? Pô, mas a ult do Brand ali. Caralho, a ult do Brand. Nossa, matou. Nu. Chegou. Chegou. É barro, é barro, 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 barro. É barro, é barro. É barro, é barro. É? Pô, mano, a lona, eu já não tô entendendo legal. É isso, ô, Zecas, tô louco. Ih, tomou. Nossa. Ih, acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou. Cara, é, mano. Zecas! O que que cê tá fazendo aí, meu filho? É... Nada da sequência. Não sei. E aí, banho, temos medo dessa cage? Pra caralho, pô. Tem que ter, velho. Pô, essa cage aí é bem da favorita nessa casa, né? Puta merda, mano. Bem melhor do que esse vídeo passado, pô. Ô, TP. É isso, pô. É TP, é TP. É o Alonard. Prózinho, mano. Olha como o time é louco, guys. Tem um cara indo e os outros tão indo embora, tá ligado? O Brand indo pro bote. Se o Brand estivesse ali... Totalmente descordenado. É, totalmente descordenado, mano. O Brand tem que tá aí, mano. Que porra de time é esse, pô? O Brand vai ter ult, mano. Dá pra jogar, dá pra jogar. Tirinhas de Fragles. Saiu. Alguém tem que jogar. Ninguém joga. Só que essa... É só o Bounty que joga, mano. Tadinho, mano. É, esse time aí tá sem vergonha. Sem vergonha essa Ryze. Eu pensei... Eu tinha botado ele, tipo, top 5, tá ligado? Mas não é não, mano. Eita, top 5? Entendi, top 8. Na teoria... Já achei muito. Na teoria era, não, time. Tipo, Bounty. Tri campeão. Tem o Zequinhos que joga bem. Alonard e tal, tá ligado? Kakashi, que é o Corradini, né? Que foda. Kakashi e a Nato estavam jogando bem... Bem malzinho na PEN. Quando a PEN tava mal, lembra? Lembro, lembro. É... Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Aí morreu, morreu. Vai demorar, mas vai morrer. Mas aí é foda, né? Pega a Barrow e morre já. Perde muito tempo. Cristiano é que tá levando torre. Torre ainda. Aí o Barrow não vai servir de nada, porque... Né? Tela cinzas, guys. Ele tem, né, que fazer o nome dele. Não tem jeito. Cara, tu pode ter o nick de tela cinzas e não morrer uma vez no jogo, né? Isso aí não existe. É o brand, é o brand do cara, pô. Galera, não entende o que é construir uma carreira, ser reconhecido por um feito, tá ligado? O Gold já explicou aí. O Ezinha, vice-campeão, o Takashi. Os caras relacionam o nick deles com alguma coisa, tá ligado? E acaba virando a marca registrada do cara, pô. Se eu e o Takashi, a gente não fosse os super vice do servidor brasileiro, a gente não seria tão conhecido como a gente é hoje, tá ligado? É, e ninguém ia gostar de vocês, tá ligado? Olha lá, o Universo de Fatos. Mandou 10 pila. O Universo de Fatos mandou no Yutobas, falou, acho muito bom esses importes aparecerem no Academy. Eleva muito o nível. Fora que... Olha o inglês do Balte, olha lá. Tô louco, né? Balte, meu filho. Tô louco, engajou o cara que tem clínice, acabou, acabou. E nem útil ele tinha, pô. Ah, mas é aquele bagulho, mano. Tipo assim, ah, vai, que se foda, vai, vamos perder logo. Tem que fazer algo, né? É. Eu não acho que é, vamos perder logo, mas tentar parar o barão dos caras, né, sei lá. Mas esse time aí tá descoordenado. Eu acho que é, os laners mesmo, mano, sério mesmo? Da Rise aí. Ninguém faz nada, velho. Os caras não tentam ganhar lane, tá ligado? O Alloned, eu tô decepcionado, esperava mais do Alloned, mano. Ele jogou bem ontem o Alloned, lembra o quark dele? Aham. Eu já ia começar a falar sobre, putz, será que aquele powerplay meio mais homem? A que a Tritana sem bomba tá foda mesmo. É que se pá, as lendas da Kate só são muito boas, né, mano? Bota fé? É, tem isso, tem isso. Mara desse time da Kate é enjoado, hein, mano? Puta merda. Tá aí, tirinhas de frango, torte, mano. Um dos melhores, talvez o melhor top lane. Tirinhas de frango. É o melhor na vez. Mordeus e telas bot, que porra, mano. Eu acho que dia D é o melhor AD. Talvez a melhor bot lane, não? No Academy. Sim, provavelmente. Não, mas eles estomparam o bot da Pain, velho, no primeiro jogo. É a melhor bot lane, é a melhor bot lane. Foi um espanco, pô. Não foi nem close, o bot da Pain nem trocou, velho. Fala do Sarolu também. O Sarolu, eu tô vendo agora, né, gás? Não conheço muito do Sarolu, não. Jogou bem ontem, hoje. Ele é mais bebezinho, né? Tem o papel mais secundário, mas ele tá mandando bem. E é legal que ele não tá jogando com, tipo assim, ah, vai começar agora. Então joga de Sejuani, joga de Malcai, tá ligado? Tá de Viego, né? Tá de alguma coisinha. É, o conforto dele, né? Tem que ser. Pô, tristeira sem demolir? Sem demolir. O capaz do Skyner solar ela, mano. Tu pulou pra frente ou não, gente? Coisa feia. Ele vai provocar de novo ali. Vai não? Saiu. Ah, jogou bem. Ele morre no Chase, hein? Ele morre no Chase. É Chase, é Chase, é Chase. Nossa, esse E que ele gastou. Ah, ele tá de navore, gás. Não morre nunca. Não, ele resetou ainda. É, tem outro dado. Ó, engage, engage. E morreu o Bounty de novo. O Bounty morreu. Cara, que situação do Bounty, mano. Nossa, que dano! Que pedrada do Kiss. Caralho, ele é bom pra porra, mano. Matou igual. Olha o Sarolulo. O Sarolulo? Caralho, jogou muito. Caralho. Mano, esse time aí é enjoado, gás. Esse time é bom, esse time é bom. Tem que ter dois dos caras, caras da base. Existe muito com essa quente. O Sarolulo morreu. Não, mas não, mas não. Boa! Salve o Pedro. O Pedro morria. Ó, até morreu também. Ué, o que é isso? O aluno tinha TP, tinha flecha, o aluno de não matar os dois ali, mano? Que amizade! Eu jogo assim, sabia? De Trissana? Não, esse então é melhor. Assim como? Eu jogo desse jeito aí, de Trissana. Sem bomba? Sem pulo? Sem nada. Tá na amizade. Mano, que pedrada. Cara, os Zecas não tem reflexo de flechar o flash que é do Nautilus, mano? Isso foi paia, véi. Não fala dos Zecinhas, hein, mano? Não, pô, jogou mal, tá jogando mal, pô? É, tá jogando mal. Nervoso, menino. Poxa, eu terminei de ler o Super Shades do Universo de Fatos. Acho muito bom esses importes aparecerem no Academy. Eleva muito o nível, fora que influencia os players do time para aprender inglês. Abraço, Baiano. Tô contigo desde os primórdios do Baianalista. Saber pro Universo de Fatos é true, né, mano? Essa bot lane do IDL mesmo aí, Yuki e Flair, nem inglês das ruas os caras tinham, pô. Não sabia falar um mais que o Mitchell, porra. E agora tá aprendendo inglês, tá ligado? Futuramente, podem ir pro CBLOL, podem ir pra outros times aí e já vão conseguir falar inglês. Baiano, hoje, 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 ó, Ilha das Lendas, campeão do Academy, tá? Já tô no futuro. Campeão do Academy. Chega uma Pan Gaming, que é Flair Yuki na bot lane. Tu vende? Aí é se pensar. Aí é um caso a se pensar. Aí é um caso a se pensar. Vende legal, dog? Pagando bem, que mal tem. Os caras vão tentar comprar o tupulho, é brincadeira, mano. Não, na red não, guys. A gente não quer o mal, cara. Ixi. Vem lá. Moleque. Errei com o moleque. Troca no tigre do pada. Opa. Olha aí, olha aí. Olha o tigre. Já tem o lobo, falta o tigre. Pra cuidar de um tigre, não deve ser muito caro, não, mano. Deve ter umas quatro... Caralho. Só de carne que você tem que dar pra ele é brincadeira. Ele come quanto por dia? Deve comer uns cinco quilos de carne por dia. Que mais? Que carne? Tipo patinho? É o pada da Wagyu. Ah. Aquela que é mil reais o quilo. Ah, não. É. O que falou que é mais que cinco, tá? Olha lá, é uns quinze quilos, no mínimo. Que tá doido? Não, não. Vocês estão falando que, por exemplo, um tigre, no reino animal, ele mata, tipo, um Ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém. Calma que agora pode ser GG. Nossa, que guia de frio. Ah, não morre nunca o pai. Nossa, vai morrer. Vai morrer baixo de novo. Com certeza. Ah, eu quem? Olha o bounty ali, ó. Nossa, timezinho perdido da Ryze. Ah, aqui não tem mais o que fazer, né? Esse, pá. É isso, mano. O time da Ryze repua demais. E a gente vê que eles continuam aqui a VKS. Pô, mas eu não acho que um tigre come cinco quilos por refeição, não? Porque é isso. Não, é por dia, por dia. É mais, mais. Mas você tá dizendo, mano, que é mais. Pô, mas por exemplo, então um tigre, um leão, eles têm que caçar todo dia? Eles têm que matar um bicho por dia? Não, depende do bicho. 40 quilos de uma vez e depois eu passo uma semana sem comer, tá ligado? É, tem isso também. Nossa, a Nato morreu também. Olha, eles matam um bicho grande e escondem a carcaça e ficam comendo ao longo de alguns dias também. Depende do meta. Esconde que jeito? E o cheiro? Os outros bichos, não é não? Ah, depende do bicho, né? Depende do bicho. É, tem uns quilos por cima da árvore. Tá brincando. Tá brincando. Virou uma dúvida, tá, guys. Olha a zona dele, mano. Nossa, olha o Zequinha 05. Guys, esse Kizze aí. Ô, MVP do Kizze, né? MVP do Kizze, né? É. MVP Kizze, mano. Esse cara é muito bom, guys. Ele é bom, ele é bom. Vamos, minha quente, vamos. Mano, e a Ryze aí confirmando a decepção deles até o momento, hein, mano? Não se encaixou esse time, não. Tem que acordar aí. Ontem ganhou na cagada, tá? Era pra estar 0-2. É, eles estavam perdendo o legal, né? Pra tropa conseguir virar o jogo, mas não convenceram muito, não. E ele faz um tempo que eles estão juntos, né? Não sei quanto ao Alonad, acho que ele é o mais recente dentro do time, mas faz um tempinho. Acho que o Bounty, na real, é o mais recente. Mas mesmo assim, faz um tempinho já que eles jogam.